Qual é a vantagem, né, você pode me perguntar, qual é a vantagem de eu fazer o backup aqui, tanto no local quanto na nuvem? Qual que é a vantagem? A vantagem principal é o quê? Quando você faz o backup, você, como eu disse, você faz a compactação das suas conversas. Então você salva as suas conversas. E num momento futuro, quando você mudar de celular ou reinstalar o WhatsApp, tem como você restaurar todas essas conversas. Então, ao longo do tempo, né, dos meses, dos dias, a gente vai conversando com os nossos familiares, e vai conversando no grupo. E aí a gente pode ser que converse coisas importantes que a gente não quer perder. Nesse momento que o backup entra pra ajudar nesse aspecto, porque ele vai pegar essas conversas e salvar em um local seguro, né. Se você salvar, se você não salvar no Google Drive, o que que vai acontecer? O backup, ele fica somente no celular. Aí qual a vantagem disso? Né, qual é a desvantagem disso? Se você perder o celular, você perde todas as conversas, né. Então, não é nada prático. O importante é você salvar no Google Drive. Tudo isso é feito, todo o backup é feito com um único propósito. Salvar no Google Drive. Por quê? Porque quando você migra, né, de um celular pro outro, você quer puxar todas as conversas. E aí, pra puxar essas conversas, você usa exatamente o backup, né, do Google Drive. E aí, pra puxar todas as conversas, você usa o backup, né, do Google Drive, 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 né, do Google Drive,